Olá Carlos, vamos conversar então um bocadinho aqui sobre a nossa prática como coordenadoras interconcebiu. Fazer parte desta rede é efetivamente um grande orgulho e um grande prazer neste trabalho diário de acompanharmos os professores bibliotecários, de acompanharmos as bibliotecas, vê-las crescer, vê-las caminhar cada vez de forma mais autónoma, com maior qualidade. Eu reforço essa ideia do orgulho, do orgulho que é fazermos parte deste projeto, desta rede, termos acompanhado o seu crescimento, a sua consolidação e de sentirmos que fazemos parte de um projeto que é talvez um dos projetos de maior sucesso na educação em Portugal e que contribuímos para, sobretudo para melhorar a aprendizagem dos alunos e para fazer com que este funcionamento das bibliotecas em rede, esta capacidade de nos ajudarmos uns aos outros, de partilharmos boas práticas, contribuímos para melhorar o desempenho das bibliotecas, contribuímos para as tornar espaços mais inovadores, espaços mais abertos à comunidade, espaços capazes de responder à mudança e de inovar tecnologicamente e, sobretudo, ter uma presença muito forte no currículo. Não sei se a tua opinião é essa também, das escolas que acompanham isso. Particularmente essa questão do currículo é algo que me atrai bastante e que eu considero que é é basilar neste futuro do caminho das bibliotecas escolares, porque cada vez mais as bibliotecas, e é para isso que a rede tem lutado também, e nós no terreno, para que as bibliotecas sejam parte integrante de toda a escola, como referência em termos do sucesso educativo dos alunos. e existir, como existe agora, um referencial chamado Aprender com a Biblioteca Escolar, que cria toda a envolvência que é necessária para esta ligação cada vez mais íntima entre a biblioteca escolar e a sala de aula, acho que é um pilar que deve ser aqui referenciado. E também assistimos diariamente, nas nossas idas constantes às escolas, às bibliotecas, que há também por parte dos professores bibliotecários, cada vez mais este valorizar o referencial, e cada vez vemos mais as escolas a aderirem, por isso os próprios professores titulares de turma, ou os professores das várias áreas disciplinares, são eles muitas vezes já que dão o passo, o primeiro passo, falando com o professor bibliotecário, vamos então avançar por aí, vamos planificar de forma conjunta, vamos criar esta ligação entre a sala de aula e a biblioteca escolar. Por isso acho, concordo plenamente contigo, que é muito importante e o futuro é este, é efetivamente esta ligação, esta união entre a biblioteca escolar e a sala de aula. Sim, eu acho que também esta ligação ao currículo, que está mesmo na própria gênese da rede de bibliotecas, eu acho que de alguma forma já está consolidada nas escolas, já temos este é o terceiro ano, já com o referencial, eu penso que este trabalho está consolidado, já com frutos que se podem ver e nós comprovámos no terreno. Mas para além deste desafio, qual é que tu achas que seriam, para os próximos 20 anos, os principais desafios da rede de bibliotecas escolares? Os desafios, eles são vários, não é? Eu acho que estamos efetivamente no bom caminho, porque foram criados, foram dados passos já muito seguros e sempre nesta perspectiva do futuro. A rede tem consolidado este trabalho de criação também de ferramentas de documentação importante para que as bibliotecas estruturem de forma mais concreta e de maior qualidade a sua atuação. Eu referia aqui, por exemplo, o nosso quadro estratégico, que acho também que é importantíssimo e que é uma boa orientação para aquilo que se pretende de uma biblioteca do futuro. Há outros desafios, aqui mais do que a rede de bibliotecas escolares, aquilo que eu sinto serão mais as bibliotecas escolares que estão neste momento com um desafio importantíssimo, que é a questão do digital. E aqui, em relação à questão do digital, muitas bibliotecas ainda têm algumas dificuldades, ainda não conseguem responder da forma mais adequada. Mas estamos a fazer efetivamente esse esforço. E com o contributo das direções executivas, também com o contributo do Ministério da Educação, eu penso que as coisas, está tudo lançado para termos cada vez mais bibliotecas de qualidade viradas para o futuro. Ou seja, bibliotecas de porta aberta, de janelas abertas, não só com espaços físicos presenciais para os seus utilizadores, mas agora, claro, na web, nesta nuvem que nos acompanha diariamente. Falaste aí no quadro estratégico e eu acho que, precisamente, esse documento é um bom orientador para aquilo que serão os próximos anos da rede de bibliotecas escolares. E desses desafios eu acrescentava talvez mais um que, de alguma forma, nestas duas últimas palavras já estava evidente, que é o facto de nós termos que encarar as bibliotecas cada vez menos como um espaço, aquele espaço físico que está num determinado local da escola, mas como um serviço, um serviço que pode ser prestado no espaço físico da biblioteca, mas em qualquer outro espaço, tanto no espaço da escola como na própria comunidade. E esta capacidade de as escolas assumirem as bibliotecas como um serviço, e não apenas como um espaço físico, como um centro de recursos, eu acho que será um desafio importante para estes próximos anos. E também o digital, obviamente. É claro que nós vamos continuar a ter muitos livros em papel, nas bibliotecas, mas o digital está aí e não temos como voltar atrás. E continuamos a amar os livros, claro. E continuamos a amar os livros. Mas eu acho que esse desafio será talvez importante. Um desafio que implica formação, que implica também uma responsabilidade para nós com o CID, essa capacidade de nós divulgarmos boas práticas, de fazermos formação dos professores bibliotecários e acompanharmos a sua ação no terreno. E é também, portanto, um desafio importante para nós e para a rede. Falas bem na questão da formação, porque também tem sido, desde sempre, uma preocupação sistemática do gabinete da rede de bibliotecas escolares de disponibilizar de forma gratuita a formação para os docentes, de uma forma mais privilegiada para o professor bibliotecário, que depois poderá replicar nas suas equipas e para os professores das suas escolas. Por isso, é, penso, também mais um pilar deste trabalho de 20 anos da rede de bibliotecas escolares. E agora, para acabarmos, podia-te duas palavras que definissem este nosso percurso até agora? Se calhar, dava-te duas palavras em relação, primeiro, de uma forma um bocadinho mais individualizada, do meu percurso como CID. E essas duas palavras, elas são desafio e aprendizagem. Em relação à rede, essas duas palavras têm que ser, têm que continuar a ser, porque acho que já acontecem, é acompanhar, apoiar. Agora, as minhas duas, eu acho que já uma me roubaste, não era a aprendizagem, porque realmente a aprendizagem está no centro das nossas preocupações, enquanto escolas, enquanto entidades educativas. Eu acrescentava uma ou outra, que é a inovação. Eu acho que as bibliotecas são hoje o espaço privilegiado de inovação na escola. E acrescentava uma ou outra, que também deve nortear a nossa prática, e que é a liberdade. As bibliotecas como espaço de liberdade, de exercício da liberdade e de formação para os valores fundamentais da liberdade. Ótimo caso, obrigada por essa conversa. Obrigado.